Vamos lá, galera, a nossa oitava questão. Repara só. No livro Século dos Cirurgiões, de Hunger Thorold, o autor enfatiza diversas substâncias químicas que mudaram a história da humanidade, entre elas o fenol, o fenol, olha aqui, fenol, hidroxila ligada aromático, que em 1865 era chamado de ácido carbólico, e foi usado pelo médico inglês Joseph Lichten como bactericida, o que diminuiu a mortalidade por infecção hospitalar na Europa. O éter comum, olha o éter bem aqui, o éter, usado pela primeira vez em 1842 em Massachusetts, não sou lá muito bom do inglês, pelo cirurgião John Cornish como anestésico por inalação, que possibilitou a primeira cirurgia sem dor. E por fim, o clorofórmio, né, usado em 1847 também com anestésico, mas posteriormente abandonado devido à sua toxidez. Aí ele dá as três estruturas que ele cita no texto, né, e faz as seguintes afirmações. O fenol pode ser chamado de hidroxibenzeno? Correto. Hidroxi, hidroxila, e benzeno, né, a parte da cadeia aromática. Hidroxi, benzeno, tá certinho. Tá? A nomenclatura IUPAC do éter é etanoato de etila. Opa, parou! O ato é nomenclatura de éster, né? É éster que termina em oato. Éster que termina em oato. Certo? O éter, esse éter aqui, ele é etoxietano, né? Nomenclatura do éter é o prefixo do menor mais oxi, mas o nome do maior como cadeia principal. Só que os dois aqui, eles têm dois carbonos. Então, o prefixo et é usado tanto para o oxi quanto para a cadeia principal. Certo? Ok? Então, a segunda está errada. A terceira. O éter não apresenta ligações pi. Correto, porque o éter só tem ligações o quê? Simples. Só tem ligação pi quando a gente tem a dupla, né? Que é sigma pi. Ou a tripla, que é pi, sigma, pi. E no éter não tem isso. Tá bom? O cloroformio é um aleito orgânico? Sim, porque ele tem alogênio, que é o cloro. Certo? Todos os carbonos do fenol são secundários? Correto, ó. Todos os carbonos aqui estão ligados a dois carbonos, independentemente se estão fazendo dupla, que é o caso aí do fenol. Tem três duplas alternadas aí na cadeira almática, mas o que interessa é a quantos carbonos está ligado aquele carbono que a gente vai classificar. Tá ok? Então só está errado o item dois, é a letra C de calouros. Valeu, filhotes!